Todo mundo sabe que o ser humano taca lixo pra caralho no oceano. É vidro, plástico, metal, radiação. E milhares de estudos já foram publicados quantificando toda essa poluição e alertando sobre essa lixarada toda. Mas o que não tinham feito ainda é cruzar o dado de todas essas publicações e ter uma real noção de Big Picture, de como andam nossos queridos e doentes oceanos. Cientistas cruzam dados de mais de mil, mil estudos sobre a poluição dos oceanos. Se você procurar algum estudo sobre poluição marinha em 2 nanosegundos, você encontra um artigo como esse, que fala sobre o lixo na região costeira de Portugal, ou esse sobre o lixo nas praias da Turquia, ou esse sobre o lixo nas regiões marinhas da Austrália e outros infinitos estudos. Mas, apesar de eles serem fáceis de serem encontrados, pelo fato de ter muito material sobre o assunto, fica difícil a gente ter uma noção do que está acontecendo. E pensando nisso, uma plataforma chamada Litterbase, que no caso seria tipo a base do lixo, resolveu nada mais e nada menos do que compilar a porra toda, cruzar os dados e deixar disponível para quem quiser. E eu não estou recebendo para isso não, tá, galera? Eu estou divulgando porque o site é foda mesmo. Então se liga, cara, no site tem um mapa com os oceanos do mundo, com várias marcaçõezinhas. Daí é só você escolher a região que quiser, clicar e ali vai aparecer os artigos que foram produzidos sobre a poluição naquela região. Aparece o título, os autores, o código da publicação, entre outras várias informações. E além da seção de artigos sobre o lixo e a poluição, eles têm também um outro tópico com um mapa muito parecido, mas falando sobre o impacto biológico como consequência do lixo na vida marinha. É espécie em risco de extinção, é impacto ecológico por causa de despesas, substância química na água. No tópico de poluição marinha, eles compilaram um total de 596 artigos científicos, enquanto no do impacto biológico foram compilados 758. Porra, mal, tem sódio muita gente nessa parada aí, hein? E o mais interessante vem agora, cara. Eles cruzaram esses dados e encontraram resultados muito fodas. Por exemplo, esse gráfico aqui representa a quantidade do lixo encontrado de forma geral no oceano. Troféu de ouro em primeiro lugar disparado. 70% dele é composto por, adivinha? Adivinha? Plástico! 70% porque a maior parte está classificada como fisheries, mas é plástico também. Porra, é plástico pra caralho, maluco! E eles também fizeram vários gráficos relacionando a poluição com o seu tamanho. Mais de 5 milímetros, menos 5 milímetros. Por exemplo, plástico abaixo de 1 milímetro desenvolve para microplástico. E tem gráfico se a poluição é nas profundezas ou na superfície, se é na costa da praia ou se é nas correntes marítimas. E o mesmo foi feito com a parte do impacto biológico. Eles cruzaram os dados de 758 publicações científicas para chegar aos resultados e montar os gráficos. A conclusão foi de que aproximadamente 1.250 espécies marinhas foram afetadas diretamente pelo lixo nos oceanos. E os principais afetados foram as aves marinhas, levando a sua fatia de pizza de sigel de 23,47%. E os mais afetados são os que não vivem na água, né? Olha que ironia. Com 21,68% são os peixes de forma geral. E em terceiro e quarto lugar são os crustáceos e mamíferos, respectivamente. Outra informação interessante também é o tipo de encontro que ocorre com o lixo e as vidas marinhas. Em 34,14% das vezes, as espécies confundem o lixo com alimentos e devoram ele. Em 30,24% das vezes, eles se maranham com o lixo de alguma forma. Em 30,14% das vezes, ocorre os casos de colonização. Que é quando os animais começam a extrair minérios e canas de açúcar do local. É quando os animais passam a utilizar o lixo como abrigo para se esconder, casinhas ou escudo para se proteger. E quando roda esse tipo de encontro, na maior parte das vezes, ocorre o que foi classificado como o dispersar. Que eu acredito que é algo como as espécies entraram em contato e conseguirem se livrar depois. E em segundo lugar, com 16,77% das vezes, é quando as espécies entram em contato com o lixo e isso termina em fatalidade. O site tem vários outros dados e gráficos que eu poderia passar aqui, mas eu não vou fazer isso, porque senão o vídeo vai ficar muito pesado, com muitos números. Mas eu vou deixar o link na descrição para quem quiser acessar. Uma observação interessante para se fazer é que esses números não são reais, absolutos, sobre o que está acontecendo no oceano, no planeta. Certamente são indicativos muito interessantes, mas se você analisar esse gráfico de novo, dá para a gente perceber uma discrepância absurda de onde esses estudos vêm acontecendo. A maior parte na Ásia, Europa, Estados Unidos, alguns na América do Sul e também na África do Sul. E isso reflete escancaradamente sobre os investimentos de ciência que vêm sendo feitos ao redor do mundo. Olha para a África, cara. Certamente a maior parte dos países lá estão vivendo dificuldades políticas, sociais, econômicas e não estão fazendo um investimento na área científica. E obviamente é muito mais difícil ficar um cientista britânico ser financiado para fazer uma pesquisa dele lá na costa do Marfim do que fazer ali nas regiões e nas águas mansas do Reino Unido. E infelizmente, enquanto o investimento científico for focado apenas em alguns países, dificilmente a gente vai conseguir visualizar de forma mais coerente a situação em que todos nós, não só americanos, britânicos ou portugueses, mas todos nós devemos enfrentar, já que estamos inseridos e dependentes do nosso planeta Terra. Muito obrigado a todos que assistiram. Um agradecimento especial aos apoiadores do canal dos Loucos que tornam este trabalho possível. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto